Nossa, queimou o rabo um pouquinho, meu Deus do céu, você tá doido, é, vamos dar uma aliviada nesse aquário hoje, né coisa linda, vai satisfazer os amigos aí, brilhar nos aquários dos nossos amigos aí, vamos que vamos, e aí pessoal, tudo bem galera, eu tô bem graças a Deus, espero que todos aí estejam bem, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo galera, e no vídeo de hoje já tá tudo a posto aqui galera, preparado pra colocar água e colocar os peixes aí dentro, galera, vou dar uma aliviada aqui, mal chegaram né, eu queria deixar os bichos top aqui, mas a acidose aqui tá pegando galera, ó o rabo, é a acidez da água, eu ia fazer uma TPA, mas não vai só a TPA não, eu vou dar uma aliviada porque galera, tô com uns contatos muito bons de peixe, Oscar então principalmente vai vir uns Oscar top galera, então eu vou ter que me desfazer desses, pra gente tá trazendo peixe e satisfazer os amigos aí, pegando uns peixe top né, então eu vou passar uns Oscar daqui galera, vou tá levando lá pro nosso amigo Thiago, do meu aquário Jumbo, já tem uns clientes que tá esperando uns peixes desse, ele vai vender os outros, e aí eu vou conseguir trazer uns peixes, eu vou fazer um caixa pra mim conseguir trazer uns peixes top também galera, eu queria muito ficar com eles montar aquário lá embaixo, mas como eu resolvi mexer com os peixes, eu preciso fazer um caixinha pra mim tá conseguindo trazer uns peixes top e sempre poder ter umas preciosas dessas né galera, e passar pros amigos, então galera, eu sou obrigado a vender mesmo, como vocês já sabem né, tá muito lindo mas com fé em Deus vai vir coisa boa aí pela frente galera, então eu vou começar a pegar os bichos, vou mandar pra lá, chegando lá eu mostro pra vocês pra onde eu vou pôr eles por enquanto até enviar, beleza galera? Vamos que vamos, esse peixe é lindo demais galera, olha o tamanho desse galera, tem mais de 30 certo, aquele ali com volta do olho preto, olha lá ó, é um peixe lindo demais cara, ah o semifu ali que tá quase full nem, nem palavras pra dizer, mas vamos pegar a água aí galera ó, o olhinho desse aqui ó, deu até uma torradinha lá ó, deu uma, então quer dizer que essa água tá ácida, vamos, eu vou fazer a TPA também, deixei a mangueira ali galera, vou esvaziar um pouco aqui, 30% e vou pôr água nova, mas eu vou reduzir os peixes também pra dar um tratamento nas bactérias tudo né, carga orgânica aí tá pesada já ué, mas os peixes tão lindos, é isso, deu uma queimadinha ali, eu vou tirar, vou mandar lá pro Thiago, ele já vai fazer um esquema hoje lá, já vender pros amigos, e aí a gente vai trazer coisa nova aí, tá bom pessoal, acompanha aí, vou colocar água nas caixas aqui, vamos mandar vir, cena rápida, sexta-feira, e é isso, é só alegria pessoal, só alegria, vamos que vamos, com fé em Deus, começar a colocar água no saco aqui que eu vou pôr de dois, levar pelo menos uns seis peixes galera, levar pelo menos uns seis Oscar, hoje é Oscar né, aqui a decantação vai descer uma sujeirinha galera, mas não tem problema que ele tá bem do lado aqui, não dá cinco minutos, não dá cinco minutos de viagem, então lá eu mostro pra vocês liberando eles no aquário, e vamos que vamos pessoal, vamos que vamos que promete, acho que vou ter que desligar a bomba aqui porque eu vou pegar bastante água né, e aqui ó, os osquinhos que eu tô dando cor, eu vendo os pequenininhos também galera, gosto de dar uma corzinha neles, o negócio aqui não dá tempo de arrumar é nada viu pessoal, como sempre é corrido, mas graças a Deus as arraias tão comendo lá embaixo, nossa pulou no meu dedo aqui os bichinhos é, e come viu galera, já comeram hoje demais, tô com os arrubi top lá embaixo galera, que promete, vamos que vamos, aqui eu vou por dois ó, já deu quantidade de água, desceu só a sujeirinha agora, mas vai pra pôr mais um pouquinho de água, e sujeira, sujeira não é não viu galera, porque vai pro filtro, mas ali é aquelas um negocinho que junta assim, não dá nem amônia na água, vou pegar a redinha aqui ó, porque aqui eu escondi uns lambari pra dar pros meus bichos, já pego até a sujeira galera ó, recuo até a sujeira pra chegar lá e ninguém falar um ar que minha água é suja, aí ó, já peguei a sujeirinha, top demais ó lá, limpinho, só pôr os bichos aí, dá sujeirinha aqui no canto, porquinho né, porquinho da Índia, uma caixa tá pronta galera, que pesado pra descer lá embaixo isso moço, já vou deixar esse aqui pra pôr primeiro, vamos pôr água nessa daqui agora galera, porque daí a gente já deixa tudo com água, só pega os bichos, tentar, vou acelerar o vídeo aí hein compadre, ver se não virou a câmera de foto cabeça, a imagem, tome água, bom que nós já faz a TPA, esqueminha aqui foi a maior coisa de pegar água né galera, show de bola, já deixa o like aí uai, fazendo igual os caras, pede like, se não é se inscrito se inscreve no canal, poupate, e vamos e vamos, pra fortalecer a gente, na nossa luta diária, agora pôr bastante água que vou pôr dois em cada caixa galera, vou levar três caixas de peixe, pôr bastante água pra os bichos chegarem bem perto, e aí talvez eu só complete de água, na hora que fazer barulho eu tenho que desligar a bomba, aqui já cabe mais dois Oscar, não vou pôr o grandão aqui não, vou pôr os mais ou menos galera, lá eu amarro o saco, pesado demais cara, aqui eu não sei se vai caber dois não, mais, vamos pôr água, levar as preciosidades, mandar os mais bonitos pros amigos, vou escolher os mais top, pegar uns seis Oscar tá bom né, ainda trabalha demais, bichos são vorazes, grande é bruto galera, grande, peixe grande é bruto, vamos que vamos, tem mais um pouco d'água aqui, qualquer coisa eu desligo a bomba lá, aí já completo com água da torneira e a água tá vindo fria, não é fácil galera, mas Deus tá abençoando pessoal, é ter fé em Deus, força de vontade ó, que tudo dá certo na vida né, tudo acontece, o apoio dos amigos aí é gratificante, e show de bola, olha como tá amarelinha a água, é do tronco, já que eu tô pegando eles, já que eu tô pegando eles, olha, fiz bastante água hein galera, meu Deus, meu Deus, olha isso, chegou o grande momento pessoal, é agora ou nunca, meu Cristo, pronto, vamos lá meus queridos, falta coragem galera, falta coragem, olha a pomba, a pomba rola ali, cai daí não vidro, pelo amor de Deus, deixa aí meio tampado, ainda bem que não tem aruanã aqui pra pular, e aí estão eles galera, vamos no primeiro, vou pegar o primeiro bichão aqui ó, aqui dá pra pôr até uns dois, três eu acho, eu acho, vamos ver galera, trouxe duas redes ó, tudo remendado, os peixes corta tudo ué, tá doido, tá doido, vou pegar um Tiger Albino aqui logo ó, já manda ele pros amigos, Tiger Albino subindo de leve, nossa jogou muita água bicho em mim ué, olha galera, você tá doido, lá no final do vídeo colocando eles no lá, ai, eu vou mandar o site pra vocês verem onde eles estão, tá bom pessoal, aí ó, hum, hum, um banho, um banho, vocês são do nada hein bicho, olha aí, que bagunça seus abestados, cê tá doido, esse quer acabar comigo né, seus fias da mãe, já tô triste de mandar vocês embora ué, que isso, vou pegar o cenourinha cego, será, esse Tiger tá bonito, tá vermelho até na boca dele galera, não quer ir embora não ó, quer ir embora não, aqui eu tenho que subir de uma vez, pra ele cansar um pouquinho galera ó, aqui ó, joga água, na hora que ele parar um pouquinho nós desce com ele, nós traz ele, não, 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 opa, golpe rápido galera, golpe rápido, já vai pro saco, ixi, só a cor dentro desse saco hein moça, que isso, qual aqui agora pessoal, que dá pra pôr ali junto, nossa até o Tiger ali tá bonitão, dá pra pôr outra aqui também viu pessoal, dá pra pôr outra aí rapidão, só que eles resolveram tudo ir pra lá ué, vamos rápido galera, vamos rápido, vamos trazer isso pra cá ó, nossa tem um aqui galera, que eu vou tomar um banho cara, peguei o vermelhão pessoal, esse é vermelho pessoal, nossa, vou até tirar ele da água pra vocês verem, deixa ele descansar um pouquinho, que ele vai me dar um banho mesmo né, esse é vermelho demais ó, e voraz viu, meu cristo, tá querendo jogar água pra cima, aí, jogou uma lata d'água, nossa senhora, demorei no processo, você tá louco cara, dá, Silvio, sem vergonha, olha isso galera, olha isso, é coisa de outro mundo pessoal, não, vamos, 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 que aí vai, mergulha de uma vez, vai, vai, tá tudo aí dentro galera ó, vermelho, vermelho eu falei que era, era vermelho demais ué, nossa, foi o banho, sorte que eu tava com a boca fechada, você é louco, você é doido é, vamos tampar esse saco aqui pra eles não causar comigo ué, vamos pôr eles ali galera do lado, que aqui eles já estão pedidos sabe, pra descer isso aqui só vai ser por Deus mesmo, pelo menos não esvaziou toda a caixa, tava cheio esse tambor hein, nossa, galera, próximo, ai ai, também exagerei na água aqui viu galera, sou meio exagerado aí, que isso, tivesse um pote vazio aqui pra eu devolver um pouco d'água ó, já peguei água com ele mesmo, que isso, não dá pra ter muita água assim não é, fica muito pesado aí, querendo levar aquário junto ó, bestado, já bestado, lava tudo aquário, chão, meu cristo senhor, que isso, não é pra tanto não aí, só exagerado né galera, que isso, mas vamos pôr mais uns dois aqui né galera, vamos pôr mais uns dois aqui, depois mais dois já fechou a conta, bora, bora, olha, olha o brancão aqui ó, já foi, dormiu já foi, ô gordão, vai me dar banho não gordão, seu safado ordinário, ó, já tá querendo causar já ó, vai querer me dar banho velho, que isso, ó, causou galera, e agora, nossa senhora, é porque eu também espero dar banho velho, não vou esperar não é, olha aí galera, que gordo, tá doido, parece uma baleia, tá doido, olha lá quanta cor, Jesus amado, é até moiato da câmera aí ué, senhor amado, e o grandão para nós pegar, e o pior que eu vou pôr o grandão na onde velho, vixe Maria, aquele cavalo eu vou pôr na onde, eu tinha que pegar ele agora galera, tô com medo, nossa senhora, que isso, soltou até a etiqueta ali ué, puta merda galera, nunca vi um Oscar tão grande em toda minha vida pessoal, toda minha vida eu não vi um Oscar tão grande galera, igual a este, maior Oscar que eu já tive aqui, e bruto, e grande, como que eu vou fazer eu não sei, é agora, cansou, cansou galera, cansou, vamos dar um golpe rápido, ah, foi melhor que os outros, olha isso galera, tamanho dessa Lapa, é uma Lapa de Oscar velho, nossa, calma agora, calma, calma, calma galera, meu Deus, meu Deus, seus loucos, seus loucos, vai se machucar seu safado ordinário, nossa galera, olha lá, tá dobrado bicho, que isso, que isso, que isso moço, nossa, ai meu Deus do céu, eu fico em choque galera do céu, falta dois ainda mano, mano do céu, falta dois, molhou tudo do chão, eu sozinho não dá galera, eu não tenho condições de pagar alguém ainda não, mas vamos nessa pessoal, vamos finalizar o que a gente se propôs a fazer, e com fé em Deus vai dar tudo certo galera, vamos pegar o bruto aqui ó, esse bonito, os dois mais bonitos agora galera, os dois mais bonitos pessoal, vou pegar os dois mais bonitos agora, aí, foi, tá nervoso, vai pescar uai, ó, um, dois, três e, deu uma lapada na minha cara, olha, olha isso galera, você é louco, isso não é coisa, nossa senhora, pestado, é pestado, nossa, é banho atrás de banho galera, nossa, mergulhei no aquário, você é louco, agora é o gordinho, agora é o gordinho, agora é o gordinho, olha, me enganou o safado, ixi, de prima, de primeira galera, de primeira galera, vamos ver se ele vai deixar eu subir com ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha a cor disso galera, vou mandar o site para vocês onde eles vão estar galera, que hoje vai ser o grande queima de Oscar lá, então vai dar, oh, para, 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 parado, pelo amor de Deus, vocês são loucos, vocês são loucos, vocês querem acabar comigo? Tão maluco? Que isso? Nossa senhora, quanta cor cara, eu tô impressionado, impressionado galera, que peixe lindão, mais bonito que o outro aí, você tá maluco aí? Vai, tamo junto meus amigos, vamos que vamos, olha lá galera, vou climatizar eles lá no aquário, mostrar para vocês, passar, olha, morreu tudo de chão, mostrar o Instagram que eles vão estar hoje, na parte da noite, sete horas da noite vai abrir o Instagram com esses peixes e mais alguns, fechou meus amigos? Espero que dê tempo de eu postar esse vídeo né? Eu sou meio doido, tamo junto galera, tô indo lá levar esses peixes embora e já abro o vídeo aí, é isso, Deus abençoe a todos aí galera, vambora com essas caixas vambora dentro do carro, tamo junto. Pessoal, acabamos de chegar, o Thiago já tá aí ó, preparado, aí já tava preparado para ajudar nós soltar os bichos aqui galera, e depois eu mostro as preciosidades para vocês, rapidamente, aqui o fogo que tava lá com nós, mandamos para ele aqui, ele quis ficar, falou que o bicho é brabo, e vamos soltar os Oscar aqui galera, ó, focado hein Thiago? Não calma, vai vir mais, calma. Olha isso galera, vocês já viram né pessoal, vocês já estão acompanhando aí? Não, pode ir pra gravar. Aí galera, que top, ó o vermelhão, dá uma olhada, você tá doido? Calma. Agora vão querer se bater Thiago, nossa senhora, não vai machucar o bicho aí? Olha o tamanho da Lapa de Oscar Thiago, dá uma olhada. Nossa, puta lasqueira. Olha isso. Aqui é um Oscar, é um monstro, não é tamanho esse bicho? Tá doido bicho. Agora ali as preciosidades. Galera, ainda vai colocar ele aqui, Thiago falou que vai postar no Insta aí. Que hora Thiago? Sete horas. Sete horas, já tem amigo esperando esses Oscar, se for possível vocês ir lá, entrar lá e acompanhar galera. Que o celular dele é top, fica muito boa as imagens. As imagens ficam muito boas pessoal. E vamos soltar os bichinhos aqui para nós finalizar esse vídeo. Que hoje eu vou tirar a forga, fim de semana aí eu vou ficar com meus pequenos né, que é preciso. Dar uma espairecida na mente, você tá doido aí? Cara, mas dá uma olhada nisso Thiago. Olha isso Thiago, ó. Olha, olha Thiago. Calma aí. É uma pintura. Já vai preparar galera pro Insta, ó. Vai mostrar pros amigos que estão esperando esses Oscar galera. Tem filho esperando os bichos. Então pessoal, é o que eu comentei no vídeo. Tô na parceria com o Thiago aí. E a gente vai trazer uns Oscar muito top galera. Conseguimos contato. Quer que mostra um? Vou fazer uma prévia deles. Mostra aí a galerinha aí. Vamos mostrar. Vamos tentar né. Vamos tentar né. Calma aí gordinho. De boa gordinho. Gordinho. Olha isso pessoal. Cê tá doido. Cara, isso daqui é um monte. Olha as preciosidades. Olha que coisa mais. Olha a cordíssimos. O celular do cabra é bom hein. Tá doido. A imagem fica muito top. Agora vamos mostrar o cavalo. Vamos mostrar. Esse aqui tá grande. Esse aqui é a matriz bicho. Olha isso. Olha isso. As duas mãos. Minha mão não é pequena não. É 20 centímetros. Meu Deus. Que isso cara. Vamos mostrar um Tigerzinho. Pra quem gosta de Tiger galera. O que vocês acham disso? Cê tá doido. Tô virando. Mostra eles não da parte. Tô virando até aquele. Como que se diz. Que faz venda. Olha o pessoal do céu. É coisa do mundo bicho. Vai pra vida criança. E o vermelho Thiago. O vermelho. Calma aí que acabou. E o vermelho. Esse aqui. Esse aqui é a ração que faz a diferença Thiago ó. Olha o rabo. Uma pintura meu querido. Fico feliz demais galera. Consegui ter uns bichos desses. E satisfazer os amigos aí. E sempre trocando de peixe. Trazendo cada vez mais preciosidade. Olha. Os bichinhos são dócil demais. Vamos liberar eles Thiago. Vamos. Pode pôr nessa caixa aqui. Que depois eu jogo ela fora. Que lá o tronco tá deixando a água bem amarela. ó. E pessoal. Com o apoio do Thiago aqui. Nós vai fazer um sorteio dos peixes aí. Vamos. Se Deus quiser no videozinho. Nós vai sortear uns peixes aí pra vocês. Que eu sozinho não dou conta né. Cês sabem. Vou chamar o patrão aqui. Pra ele soltar uns peixes pra nós. Vamos nessa pessoal. Vambora que. Negócio é chique. Gente. Tem até um lemãozinho aqui. Foi embora Thiago. Olha o lemão aqui galera. Aqui o lemãozinho galera. Só sobrou ele. Só sobrou ele pessoal. Tem os polezinho bonito ó. Diferenciado. O Bobobi ali. E aqui é Tucuna precioso. Cê tá doido galera. Aqui é os preciosos. Meu Deus do céu. É fogo. Olha esse aqui galera. É diferente também. É um híbrido de borboleta importado Thiago. É diferente também. O borboleta importado com fogo. Acho que é. Cara eu acho que é com monóculos. Com monóculos. Eu acho que é. Não tenho certeza. Não dá pra ter certeza. Mas que é bonito é. Os bichos lindos pessoal. E vamos que vamos galera. Vamos soltar os brutos. Pra nós finalizar esse vídeo ó. Pessoal. Nosso aquário Jumbo aí pessoal. A partir das 7 horas da noite. Vai estar esses peixes lá. Vou botar no aquário agora. E aí ele manda os valores pra vocês aí galera. E aproveita e se inscreve. Manda mensagem. Faz o que Deus. O que tiver no coração. Pra conseguir umas preciosidades dessas. Cê tá doido. É chique demais. Vai estar difícil. Nossa copa ultimamente. Tá. Mas nós vai trazer uns. Galera. Nós vai trazer uns peixes pessoal. Só por Deus né Thiago. Que vai vir de longe. E vamos conseguir um valorzinho top aí. Pra vocês. Como eu falei pessoal. Lá eu tenho que dar um tratinho na água. Vou fazer uma TPA agora. E. Trazer uns peixes top. Tira mais água agora Thiago. Cê tá doido. Quer pegar o bicho na mão. Mas ele vai se bater. Vai. Vai. Vai se bater o bichinho. Não se bater ué. Ó. Se levantar assim. Ele vai se bater ué. Pega a rede Thiago. Pega a rede. Pega a rede. Pega a rede Thiago. Pega a rede Thiago. Pega a rede Thiago. Ó. Dá tempo ó. Esse pelo menos eu vou pôr ele na mão. Será que vai dar tempo? Se ele ver a luz ele vai se bater ué. Será? Será? Vamos lá meu querido. Vou te soltar com classe. Aí galera ó. Olha isso a água tá fervendo moço. Cê tá louco. Vai matar choque térmico bicho. Nossa senhora galera. Rapaz. Bicho perdeu até a cor. Falou o quê? Vai me cozinhar moço. Será que eu consigo pegar o nosso furo? Um. Dois. Três. E. Já galera. Tchau. Nossa. Foi para a vida na água fervendo moço. Que isso. Ela vai nesse claro né. Nossa Thiago. Tratamento. Mas parece irmão. Parece irmão os dois velho. Aqui é vermelho. Aqui é vermelho. Aqui é vermelho. Aqui é vermelho. Olha o tamanho desse bicho velho. Prejereba. Galera. Tchau. Meu querido. Vai lá Thiago. Você não vai deixar cair não né Thiago. Deixa o grandão para você. Vamos ver se você manja mesmo. Vamos lá hein irmão. Nossa Thiago do céu. Sem estresse. Vamos lá vai divina vem. Tu vai participar na água fervendo. Que isso. Deu banho moço. Que isso. Foi para a vida. Vai banho que eu tomei lá. Você está louco. Mais alguém. Vamos. Vamos vermelhinho. Vamos vermelhinho. Vamos vermelhinho. Vamos na paz. Tranquilo. Vamos na paz. Vamos na paz. Não vai prestar moço. Calma querido. Calma querido. Esse é vermelho. Olha a cor disso. Vai dar choque térmico compadre. Você está doido. Agora é água quente. Aí o negócio mata qualquer coisa. Olha os tamanhos dos taigos galera. Calma. Não susta não. Calma. Estou com a mão toda furada essa semana já. De brincar com ficha. Vem. 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 Eita. Calma. O seu tempo. Vamos no jeito que você quiser. Só vamos na paz. Foi. Ih foi bonito. Vamos finalizar com chave de ouro compadre. Pelo amor de deus. Não vai ramelar não. Não vai ramelar não bicho. Sempre o último que ele causar. Calma. Galera do céu. Não. Não. Ih. Você vai cansar. Tem na rede. Só você tem na rede. Você não negocia. Porque ele ficou sozinho coitado. Ele tá fogado. Você vai com a pano. Melhor pra você. Sei lá. Vem pra. Você não quer negociar. Não quer galera. Amarelo. Amarelo. Hahahaha. Vamos ver ele fazer essa proeza. Olha essa aqui mesmo. Vai ficar com o corpo pra fora mano. Você é doido. Pronto. Mais seguro. É. Esse deu banho. Pronto. Foi em crise. Foi embora. Aí galera. Você tá doido. Muito bom ver esses peixes aí no aquário dos amigos. Você tá maluco. E é isso pessoal. Videozinho de hoje aí. Não esquece que 7 horas da noite ele vai tá postando os peixes aí no. No Insta. Muitos amigos aí no aquário. É. Aguardando aí pra colocar uns peixes top no aquário. Deus abençoe a todos aí pessoal. Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. É isso. Até mais pessoal. Um abraço. Ah gupade. Ó amigo aqui ó. Tá entregue. Tá entregue. Valeu gupade. Aquele abraço. Tá entregue.